Boa tarde a todo mundo aí do Jornal Jangadeiro. No mundo de tantos desafios, são poucos os que se contentam com o que tem, não é verdade? Muitos ambicionam sempre ter mais. O mineiro Chico Xavier, a respeito disso, dizia que nunca nós estamos satisfeitos. Uns querem emprego melhor, outros buscam só o emprego. Uns querem uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns querem uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns querem paz, mas esclarecidos, órfãos desejam só paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros como gostariam de ter pés. Uns queriam um carro, outros, deficientes, só queriam andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Pense nisso.